Os preços pagos pela saca de milho aqui no Brasil subiram muito neste ano na comparação com o ano passado. Isso por conta da escassez do produto no mercado nacional e também pela alta demanda pelo setor de ração animal. Olha, mas nos últimos 60 dias, cerca dos últimos dois meses, a gente viu um recuo acontecendo. E ele aconteceu principalmente devido à notícia da possibilidade do Brasil importar milho transgênico dos Estados Unidos. Essa notícia, essa informação ainda não chegou a ser concluída, essa situação não foi definitiva, mas ainda assim a gente nota, portanto, essa situação acontecendo para os valores do cereal no país. Vamos relembrar agora qual era o valor pago há 60 dias atrás, como que ele evoluiu nesse período de dois meses e como estão os valores atuais. Veja comigo na sua tela, em primeiro lugar, o valor pago pela saca do cereal na média do Brasil no dia 9 de julho, que era de R$ 38,03 e na data atual, 9 de setembro, está em R$ 38,02. Praticamente estável, apenas R$ 0,01 de diferença. Agora no outro gráfico, a gente pode girar a tela já para trazer a evolução do que aconteceu no acumulado deste período. Veja comigo os valores, portanto, de lá para cá, e a gente vai notar, é claro, que o valor deu um pico de preço, iniciava agosto no dia 4 a R$ 43,87 e de lá para cá veio reduzindo. No dia 23 do mês passado, já eram R$ 39,85 pagos pela saca. No dia 3 de setembro, R$ 38,94 e na data atual, R$ 38,02 pela saca. Retomando praticamente o mesmo valor negociado há exatamente dois meses atrás. Lembrando que esse preço médio que você viu na sua tela é a média para o valor nacional do milho aqui no Brasil. É claro que cada estado tem a sua peculiaridade, mas estes valores tomam, portanto, como base o preço mínimo e máximo pago diariamente em oito estados produtores do Brasil, para a gente chegar a esse cálculo nacional. Como no estado do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os últimos 60 dias apontam uma leve redução para os valores negociados com o milho. Ele cai 1,14% no período analisado. Você vai acompanhar comigo agora os valores do dia 9 de julho até o dia 9 de setembro. O que nós acompanhamos agora é o sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul. O mapa gira aqui para chegar até o Rio Grande do Sul, que tinha na data do dia 9 de julho o valor de R$ 43,75 por saca de 60 quilos. Agora, 9 de setembro, vem para R$ 43,25, portanto, ligeiro recuo aí de R$ 0,50 ou 1,14%. Vamos saber agora o que aconteceu nesse período, nesses 60 dias em que o intervalo do milho teve essa redução. Vamos acompanhar aqui então os dados. Observe que no dia 9 de julho, você já sabe, o valor era de R$ 43,75. Alcançava no dia 7 de agosto o pico de preços a R$ 49,50 por saca de 60 quilos. No dia 27 de agosto, recuava R$ 47,25. No dia 2 de setembro, caía para R$ 44,25. E agora, 9 de setembro, R$ 43,25. Valores de negociação para o milho no Rio Grande do Sul, queda de 1,14% para o período analisado. E falando no estado gaúcho, a umidade do solo por lá está bem adequada para fazer plantio de culturas. E os produtores gaúchos, portanto, têm aproveitado essa condição para avançar com a semeadura do milho de verão, já da temporada 2016-2017. Segundo a Emater Gaúcha, estima-se que entre cerca de 30% da área que deve ser plantada já foi semeada no estado do Rio Grande do Sul. Sendo que os municípios de Santa Rosa e Ijuí são os mais adiantados. Santa Rosa conta com 60% da área já plantada e o município de Ijuí com 56%. Olha, o desenvolvimento vegetativo das plantações nessa fase inicial da cultura é considerado muito bom pela Emater. O destaque é a uniformidade das plantas, o bom estande, que é a população de plantas por área, e também a aparência das folhas, que é considerada vigorosa. Em relação aos preços, a Emater Gaúcha traz os seguintes valores praticados por lá, certa estabilidade entre o preço mínimo de R$ 42,00 a saca e o máximo de R$ 52,00, sendo que a média estadual está agora em R$ 44,30 pela saca do cereal. Por aqui o Agricultura BR destaca, continua trazendo em destaque os valores praticados no sul do país. Você acompanha comigo agora o estado de Santa Catarina e o que aconteceu com os valores do milho neste período analisado. O que nós acompanhamos agora, nós temos aqui os mapas girando mais uma vez para Santa Catarina, para o sul do Brasil, e o milho tinha o valor no dia 9 de julho de R$ 47,00 a saca de 60 kg. É 9 de julho de 2016. Você observa que o valor agora para 9 de setembro recua para R$ 44,50 a saca de 60 kg. Aí tem uma queda um pouco mais forte para o estado de Santa Catarina, nesse período analisado, caia cerca de 5% pelo valor da saca de 60 kg do milho. Vamos acompanhar agora o que acontece então. No período analisado, nós temos aqui algumas datas no intervalo. No dia 9 de julho eram R$ 47,00, você já viu. Dia 22 de agosto, o valor de R$ 47,00 também. Dia 2 de setembro, caía para R$ 46,25 a saca de 60 kg. 5 de setembro, R$ 45,75 a saca. 9 de setembro, R$ 44,50 a saca de 60 kg. A queda no intervalo de 60 dias é de 5,31% para Santa Catarina. No estado do Paraná também há uma queda registrada neste período, mas ela é inferior ao que se viu em Santa Catarina. A queda por lá é de cerca de 2,5% para o valor pago pela saca de 60 kg do milho. Vamos relembrar quais eram os preços praticados há dois meses e os valores atuais. Veja que no dia 9 de julho, o valor médio da saca no Paraná era de R$ 39,00 a saca. Já para a data atual, 9 de setembro, o valor cai para R$ 38,00. Portanto, R$ 1,00 a menos tem sido pago pela saca no estado paranaense. Vamos agora ver o gráfico, qual foi a evolução neste período, para a gente relembrar o que aconteceu. Há dois meses atrás, em 9 de julho, o preço médio era de R$ 39,00, como você viu há pouco. No dia 18 de agosto, já vinha para R$ 39,50 e fechando praticamente o mês, quase que no dia 31, mas no dia 30, a R$ 39,25 a saca. Na data 5 de setembro, o valor médio era de R$ 39,00 e para a data atual, 9 de setembro, retomando o valor de R$ 38,00, portanto, mostrando esse recuo no acumulado dos últimos 60 dias, queda de 2,5% ou equivalente a R$ 1,00 no valor de cada saca.